Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. É uma grande satisfação esta elevação de José de Lentino Mendonça a Cardeal. Um orgulho para a Madeira e, eu diria, uma alegria para todos os madeirenses e todos os porto-santenses. O padre, teólogo, biblista, ensaísta, professor, poeta, foi chamado a Roma para ocupar lugares nunca antes ocupados por nenhum português. E, por isso, será sempre, eu diria, apesar desses cargos e dessas funções atribuídas, será sempre um homem humilde, simples, filho de pescadores, natural de Machico. E essa humildade que, também, o Sr. Presidente da Assembleia aqui transmitiu nas palavras que o D. Lentino aqui trouxe, e diria, não só a nós, mas a toda a Madeira. É uma pessoa que muito nos orgulha e conheci-o, tive a oportunidade, em 2014, quando organizei, enquanto Presidente da Câmara do Funchal, a Feira do Livro, e aí pude constatar o seu recato, a sua simplicidade, bem também vincada nessas suas palavras. Uma pessoa de palavras cativantes, profundas, mas que, no fundo, acaba por olhar de outra forma para aquilo que estamos e nós, habitualmente, vemos. Mas, acima de tudo, mais com as palavras, aquilo que mais me chamou a atenção é o seu escutar. O verdadeiro escutar, que depois diz tudo com tão pouco. É por isso que, e neste mundo que nós vivemos, em que tudo se passa na lógica e numa velocidade de um clique, que ele traz-nos aqui a capacidade de dar-nos os conceitos, de ser um pensador que nos permite orientar neste mundo em que nós vivemos. Como ele próprio diz, é um fazedor de perguntas. E é esse fazedor de perguntas que levou a fazer parte, nos anos 90, de um grupo de jovens padres que refletisse sobre a região, a igreja, a cultura. E é por isso também, ainda muito recentemente, em 2017, que no colóquio do Centro de Reflexão Cristã, perguntou onde anda um catolicismo de esquerda, no sentido de que questões que estão geneticamente associadas à esquerda não são trazidas para debate no seio da igreja. É este homem que tem uma capacidade de diálogo, de estabelecer pontes com margens habitualmente distantes e que, eu diria, tem uma mensagem muito clara. Nós que vivemos numa região habitual na sua hospitalidade, ele diz que, além do acolher, devemos ter a capacidade de aceitar o outro tal como é. É esta a mensagem que, na verdade, Dom Tolentino aqui nos traz. Muito obrigado.